Oi, Diquinho, aqui é o Harry. Eu queria aproveitar o momento e mandar um beijo pra Mari de Sorocaba. Nós nos falamos hoje à tarde e o clima ficou bastante quente. Próxima semana eu tô indo pra São Paulo. Um beijo. Aprende, Pedro, como se conquista uma mulher. Manda aquele áudio que ele fica gritando Wesley, ou a Nini... Ninguém tem? Qual? O Harry Potter foi chamar o Wesley e ele não atendia o telefone nem envia os áudios. Como se ele gritasse, adiantasse. Como se o telefone fosse andar até o Wesley e desse certo, sabe? Não tem nada a ver, nem nada a ver. Eu tenho um pouco de medo desse Harry Potter, viu? Completamente louco. Ele tem cara de psicopata mesmo, né? Meio maluco, né? Olha, gente, é um cara derrotado, né? Ele vai vir pra cá de novo depender da Bia, né? Olha aqui, gente, olha isso. Ele acha que chamando mesmo... Se o cara não tá com o telefone e não tá visualizando, não adianta fazer isso. Wesley, eu te amo! Wesley, ao virar doze pés, meu capão, a perder é sempre gostoso! Não é esse. Tem um outro. É o outro que ele grita. É, mas só pra você ver o ciclo de amizades do Wesley, né? Não, é um que ele grita. O Wesley! Ah, peraí. Vamos lá, banda de cor... O que que foi, mãe? O Wesley só tem amigo no qual ele pode dar o bumbum. Não é estranho. Esse é o ciclo de amizades dele. A música que tá no iPod de todos ou no MP3 de todos é Vem de Ré pra mim. Que é um axé dos anos 90. Vamos lá. Wesley! Wesley! Ó, como se soube, ó. Me atende, Wesley! 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 Ah! Me atende! Não, olha esse animal. Cara... Você acha que o telefone vai... vai... vai sair correndo pro Wesley? Olha, tem alguém gritando. Cara, olha que bicho besta. Não dá, não dá. É que idiota, olha isso aqui. Wesley! 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 Me atende, Wesley! 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 aí na vida, nenhuma chance cara, isso é um louco é preocupante, sem dúvida psicopata peraí, peraí, tem áudio aqui Wesley! Wesley! Me atende Wesley! 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 Me atende meu, tem que ficar longe desse cara, meu, isso é sério sensacional alô, bandi coruja bom dia alô, bom dia, quem fala? Vilma como? Vilma ah, Vilma, tudo bem? tudo bem, piquinho, e você? tudo bem, graças a Deus fala de onde, Vilma? de São Paulo, de Morema nossa, eu tô ligando estou ligando, tô mesmo difícil mesmo, que me ganhe agora, consegui um só agora agora, tô ah, eu gosto muito de você do seu programa nossa, parabéns por tudo e eu 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 até até é mesmo e você mora sozinha? é verdade Você mora sozinha? Moro, eu moro sozinha Ah, entendi Meu marido já tá lá no céu É mesmo? Mas você tem mais de jovens, tem uns 35 anos? Ah, foi mais de 40 Ah, você tem 70 e pouco, 60 e 70 4 e 4 Ah, mas não, não é possível Não, é sim, tenho um neto, então eu ouço vocês todos os dias Eu gosto muito Obrigado Me divirto Obrigado, obrigada E aí de vocês, sou sua fã Vale, e quantos netos você tem? 4 4? É o que? É tudo menina, tudo menino? Não, eu tenho uma menina, três meninos Tô vindo agora da casa do meu filho, que eles foram no... Havia um show aí de música do bicho, sei lá Lá no salão, como é que chama? São Paulo, né? Ah, entendi E eu fico com meu neto, aí eu vou amanhã, eu vou ficar com outro Depois eu fico com outro É isso que eu vou fazer na vida, né? Ah, então você é uma avó super ativa Cada hora tá com o neto, né? Pô, eles viajam, viajam, viajam E eu vou, fico com o neto pra lá e pra cá Mas eu já tô, isso faz tempo, né? É, mas é tudo pequenininho ou já tem uns cavalos velhos já? Não, tem, tem um de 18, uma de 17 E tem o de 6 e de 1 ano e 9 Ah, entendi, tem o de 6 aninhos Ai, tô feliz de falar com você Tá, obrigado, obrigada Eu gosto muito, eu fico ouvindo Ah, é muito, muito legal esse programa, parabéns Eu agradeço, agradeço Só não posso ir ver o show de você porque... Imagina se eu sair pra ir ver o show à noite e meus filhos me matam Eles me monitoram o tempo todo É, mas por que eles te matam? Você não pode sair, não? Não posso, mas à noite eu tenho que sair com eles Eles não querem que eu saia só, entendeu? Ah, entendi, não Então eu falo, ah, tá, tudo bem Um dia, se um dia calhar Que você fizer alguma coisa Aqui, por aqui e tal Aí eu vou lá e a gente conhece, né? Ah, entendi Mas fala pra eles que você sabe andar sozinha, viu? Eu sei Não precisa vir atrás Não, mãe, não vai sair, hein? Cuidado não sabia atrás não que eu sei onde eu vou já pensou se você vai contar o namorado vai essa mala atrás pelo amor de deus namorado eu não quero, eu quero sossego você não quer lavar a cueca de veio não pelo amor de deus sai pra lá, se eu quero lavar a louça, se eu quero comer, como se eu quero dormir eu dou, tem ninguém pra ficar aqui, ah tá vendo minha vida ninguém vai encher o saco, não, imagina eu fui casada há 50 anos, imagina sim, chegou a fazer bodas de ouro quase quase, com 49 aí ele ficou muito doente, parará, morreu ah, entendi, entendi eu fui cuidando e tal, sabe aquelas coisas de cadeira de roda, de oxigênio e tudo mais não é fácil não, não deixa de ser um trauma, não quero nada vou ajudar meus netos, até a hora que me der na vene, aí não vou mais é, aí você fala, não deixa, já cresceu, já os moleque aí, tá tudo dando, tá tudo fazendo filho já, não precisa mais de mim não aí, aí você sai pelo mundo, viu, sai pelo mundo um beijão pra você, fica com Deus e tô sempre aqui te ouvindo, tá é, obrigado, obrigado, é, um beijo e olha, beijo pra família também, tá e qualquer dia vai no show e escondida dos seus filhos vamos ver onde é que dá, um dia sempre, né, o dia chega, né, tem dia pra tudo, né com certeza, com certeza, olha, olha, eu já quase não vi ela, viu, sabia, ontem eu tomei chuva aí eu cheguei em casa, tô na banho, meu Deus do céu, olha, já acordei mal, fui no médico, tava passando mal umas 5 horas tomando remédio, tirei sangue da artéria falando da chuva, você já chegou falando da chuva, tava chovendo, aí alguém falou que você tava se secando lá não sei aonde eu tava sem camisa, trabalhei sem camisa, né eu, tá vendo, como eu ouvi toda a conversa de ontem de vocês nossa, mas... obrigado, obrigado, tá vendo, você é bem dedicada a este que é um dos piores programas do rádio, obrigado, viu é nada, é divertido agradeço divertido, muito, muito legal, bacana, nossa, eu já ouço você já há muito, né valeu, valeu há muito tempo, falei, agora eu acabei de entrar e eu já, eu ligo direto, aí eu falei e eu falei, ah, eu vou tentar, vou tentar, se eu conseguir, tudo bem, né, eu acho que eu liguei umas 4 vezes e já consegui, então sou sortuda, né ah, sim, não sei se isso é sorte ou azar, mas quando a gente gosta de ouvir, de ver, de falar de alguma coisa, é forte, né, eu consegui vamos, vamos, vamos olhar por esse lado, vamos olhar por esse lado um beijo pra você, fica com Deus, viu, obrigado e o Fred Fristons, ah, morreu, a Vilma falou que ele tá no céu Daniel, olha, não entendi nada, Daniel, sinceramente, você bebe, né, você usa você usa essas coisas tudo errada aí que você usa, depois fica mandando essas mensagens aqui, é totalmente sem sentido, né E aí, Edguinho, vai Caramba, velho, que velha da voz da hora, mano Pela voz é traçado, hein Obrigado, bem grosseiro, né Basta divulgar de Paloma Basta divulgar de Paloma